Se você tem um equipamento desse, você vê, esse é um equipamento residencial, que se botar em casa. Um equipamento desse, você não vai conseguir botar num chassi. Já é um pouco diferente. Ah, eu tô começando provedor, vou montar no meu prédiozinho com alguns vizinhos, vou comprar um desse. Pode comprar. Só que, você já vai encarar essa questão da fonte. Então, assim, esse jaque da fonte aqui, ela é uma coisa interessante. Outra coisa interessante, que ele vem habilitado, que talvez nesse equipamento que eu sugeri não vem, talvez não, não vem, tá aqui a indicação que ele não vem, é o POE, porta POE. Às vezes, pode ser que você queira alimentar esse equipamento aqui por uma porta POE. Às vezes, é uma utilidade sua.